E aí, meu lirião? Como é que vocês estão, meu parceiro? Vocês estão bem? Vocês estão com o meu de cair aqui na Brasíliazinha? Como é que é? Vocês pediram muito nos comentários. Será? Eu caí na Brasília. Ó, caiu um cara aqui na frente, mano. Será que ele vai dar mole pra gente? Como é que ele vai dar mole? Vocês pediram, caiu em Brasília. Eu falei, vou cair. O cara na casa também. Aqui é muita gente, mano. Muita gente. Ô, 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 ô. Pagou pedágio pra subir aí, Roma GPzinho? Pagou pedágio, bebê? Não, calma aí. Ó, me deixa eu furtudo. Não vou pegar a W porque você falou assim, Serol, já gravou o vídeo de a W essa semana? Grava um sem a W pra mim ver? Gravo. Tem um cara aqui, vai tomar o famoso. Ó, o cara é puxador de capa. Ele é puxador de capa, mano. Viu que ele deu uma envergada ali pra cima? Aquilo ali tu sabe que o cara é puxador, então não pode ficar parado. O que a gente faz? Dá a cara primeiro, que o cara vai te atirar, você atira depois. É o bizu, mano, pra você não ter problema. Mas vamos tentar matar ele daqui de cima. Vamos igualar a altura aqui. Ó, vou ficar dando aqui pre-fire, ó, pre-fire. 24. Hum, que isso, cara. O cara é cagão, mané. Que cara chato, cara. Ele não dá a cara. Ele não... É aquele cara que joga com medo de morrer. Ele não dá a cara, mano. Se o cara dá a cara pra mim igual eu dou a cara pros outros, você é... Ó, 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 ó. Calma, 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 menino. Calma, Leão. Calma, Leão. Ele miou muito, hein? Eu vou dar uma segurada aqui porque ele miou... Meu Deus. Ele deu uma miada aqui bacana. Enquanto isso, o pessoal tá morrendo aí, ó. Já morreu gente pra cac... Eu tenho umas notícias, cara, umas informações importantes pra falar pra vocês Granada aqui, vou correr pra fora pra ver se ele sai Eita papai Vocês tá vendo, vocês viram o dano da minha... Oh, 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 oh Deu mole, deu mole, ele jogou bem O 17, mas depois ele entregou a rapadura Vocês viram que minha arma, essa M4 azul, ela dá um dano diferente? Ela deu 30... Que isso, cara? Que dosada da desgraça é essa do nada, meu parceiro? Cadê o leão? Meu amigo, eu aqui em par, dando aquela luteada insana A desgraça do cara fica... Oh, oh, oh Meu parceiro, meta de 300 mil likes nesse vídeo aí Espero que você deixe o likezão pra gente Compartilhe no seu WhatsApp, eu acabei de assistir Manda lá no WhatsApp pra cima, vai lá assistir o leão, como é que ele joga Pra você ver como é que ele é bonito Ih, você viu que essa M4, ela dá um dano a mais? 34 de dano na M4 Falsita, desgraça Essa M4 tá meio forte, hein? Tá miséria Então, mané, existem armas no... Não atrapalha não, desgraçado Tô falando, tem educação Pô, ele deu uma miada maneira Com colete branco, capa 3, o cara bagaçou, mané Bagaceiro, leão Ó Dá cara, dá cara Ah, vou ter que aproximar Cadê você, meu bebê? Cadê você, meu bebê? Tem um cara na casa aqui, mano E eu acho que tem um cara na casa branca também Então Não vamos ficar no meio dos dois caras pra não entregar a rapadura, não Dá uma olhada, vê se onde ele tá Essa 12 é a 12 do meta É a 12 é a arma mais roubada do jogo, né? Tu já tá ligado Cadê você? Calma, aí não, aí não Oi Gelo, corre Calma, ele tá vindo, tá vindo Eita, corre de novo Eita Calma, tem que carregar arma agora Zero bala, zero bala Calma, seu leão Toma um tiro aí, corre Tá Ó, ó, outro ali, outro ali Que isso aí, rapaz? Que isso aí, rapaz? Toma, traficante Ih, aqui é o dono do morro Pô, como é que tu quer pagar de traficante aqui, meu parceiro? O dono de Brasília aqui sou eu Ei Ei Botei o gelo Botei o gelo errado Saiu atrás do cara Ih Morreu, entregou a rapadura Mano, essa 12 aqui é toque e sai É toque e sai, filha Tem eles Ó, ó, ó Ei, ei, ei No ovo não Calma, no cocão agora Luizão, Luizão dá 20 Luizão, dá 20 É 20 capa que você dá, Luizão Só que ao contrário Você ruxa com esse cocão teu aí, Luizão Miséra, cara Brotou do nada A gente achando que tinha só dois caras ali Um na casa ali E o outro na casa da igreja Um na casa branca Sai mais um corno Que ela deve pensar assim Tá miado Vou ruxar Fez errado ele? Não Fez certo ele? Não Por quê? Porque ele não é capudo Não é um cerol ruxando Aí Não tá assistindo o vídeo aqui Vai entregar rapadura mesmo, mano Vai, né Vamos ver se tem mais alguém aqui Dorjelinho Só Dorjelinho tá coisa linda Mas voltando, meu parceiro Pensa o seguinte Existem armas no Free Fire Que vazaram, digamos assim Que ninguém tem Tem ninguém no drone, mano Vou dar mais uma olhada aqui Pra ver se eu tô só de achar alguém Não vou olhar na merda nenhuma também, não E... Cara Tem armas que vazaram Vazou Vazou as armas Tipo assim Que isso, cara Me deu um capa, mano Ó, eu teria ruxado Se fosse ele Ele deu um capa Ele tirou 100 de vida, meu 420 Eu Eu Teria ruxado Mas ele não sou eu Então Que isso, cara Ele me deu umas 2 capas Esses caras tacapudos Nesse jogo Ainda vem alguém e fala assim Ai, só mata a bot Olha isso, mano Os caras não param de dar capa, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Aqui Vem Bom Cara Eu não dou espaço, mano Eu posso estar miado Se eu Bagacei Eu vou ruxar no cara E aí, mano Teve umas armas que vazaram no Free Fire, tá ligado? Umas armas que tipo assim Ah, tem que Sei lá Lançou um evento A arma era boa E ninguém pegou Teve, por exemplo Uma P-40 A P-40 Que vocês estão acostumados aí Tem quase 50 balas Mas nessa P-40 que teve Ela basicamente Foi um evento que teve Que deram 10 caixas Pagada pessoa Você abria as caixas E alguns Cagões Que tiveram Só muita sorte Conseguiram pegar Uma P-40 Que vem com 50 tiro Tem mais um cara subindo aí Vou bagaçar aí o menino Eita W B Kauan Vai tomando Aquele famoso Editor Tomou famoso Esse aí, mano Esse aí tomou famoso E aí Os caras pegaram, mano Eu Eu tenho a Scar Amarela Que ela dá Um pontinho de dano Ou dois Acho que dá dois pontinhos de dano Que dá uma moralzinha Tá ligado E tem o M4 azul Que também dá dois pontinhos de dano Tem gente Que tem a WM Essa aqui ainda é comum A maioria pegou Porque ela lançou Tem pouco tempo e tal Daqui a pouco deve voltar A cipar E Teve gente que pegou A arma que é roubada Tem amigo meu Que tem a WM Que dá 300 de dano Deve estar assistindo Esse vídeo aqui agora A WM roubada Tá ligado Então Tem umas armazinhas Que são meio roubadas No flip fire Eu tô andando aqui em Brasília, mano Pra ver se aparece algum vagabundo Vagabando Ê Que que eu tenho pra dizer com isso Ah, Cero Tá, mas e aí Que que você tem a me dizer com isso Eu tenho a dizer que a Garena É gente boa Por quê? Ela ouve a gente Como assim, Cero? Ela ouve a gente Conversando com a Garena Falando sobre O jogo, né Eles sempre tendem a melhorar o jogo Eles fazem de tudo Pra ter o nosso jogo bom Um jogo que todo mundo se divirta A gente falou sobre essas armas roubadas Por quê? Eu sei que você na sua casa Não tem, tá ligado? Você não vai ter arma Eu tenho, mas você não E isso dá uma certa vantagenzinha Ah, Cero Faz dar mais capa Faz dar 5 capas seguidas Igual você dá Não Eu vou matar com qualquer arma Meu parceiro A arma não faz jogador Que eu falo pra todo mundo A arma não faz jogador Mas talvez você Contra outra pessoa Olha a minha pra fora Vou bugar esse cara, mano Vou botar o gelo aqui, ó Botar a mininha Estratégia da mina Botou a mininha Pá Pum Gelo Ai, botei o gelo errado, mano Ué, tá Caraca, que lugar ruim de botar Olha isso Que lugar ruim Ah, não, mano Quero puxar esse cara Agora Olha a arma dele pra fora E não vem Vem agora Bum Vou bugar de outro jeito, então Já que esse bug não deu certo Vou bugar de outro jeito Calma, mininha Bugadinha Toma aí Toma aí também Toma mais uma E corre Beleza Tá Tá misera Deu dano em mim Mas não matou o cara Que isso, cara Vou bugar mais uma Toma Vamos ver se agora vai Ó, correu Vai tomar, hein Esse aí é apavorado É o famoso apavorado de ranqueada Tá ali só Uma defesa Eu acho que tá Doze gelo, mano Esse cara Defesinha de lança Insana Que você gosta também Que eu sei Correu Vai tomar Famoso Não tomou Calma, calma, calma Não criamos pânico Aqui a gente é jogador inteligente Ele tá atrás da pedra Vamos jogar uma granada pra direita Aqui na pedra E uma pra esquerda Pra se ele correr pra lá Ó, ó Esse aqui já é pensando já no futuro Vai correr pra algum lugar Correu pra esquerda Direita Falei errado Já demos capa nele Agora é o que eu falei pra vocês Agora tem que ruxar Só que ele tá um pouco longe Vai dar pra ele rilar Então não vamos ruxar não Ele rilou um kit já Agora é Pou Famosinho o nome dele Então ele tomou o que? O Famosinho, meu parceiro Tomou o Famosinho, mano E bagaçamos 10 kills já 13 viva A partida tá insana, mano Tá do jeito que você gosta aí Então Que isso aí? Que isso? Que isso? Que isso? Mano, o cara me deu 2 capas ainda, mano Que isso? E eu mesmo não dei capa no cara Tem noção disso, mano? O cara me deu 2 capas E eu não dei capa no vagabundo Tá acabando a bateria aqui Da bagaça Mano Que isso? Isso aí é É o fim da picada O miserável dá 2 capa em mim E eu Além Ah, isso Aí fez a boa Fez a boa Come gelo Pode botar nos comentários aí, mano Com meu gelo Meu parceiro Com meu gelo Me deu um carrinho Pra eu meter o pé aqui No sapatinho Ah, pra relar kit Eu já ensinei vocês Entra no carrinho Abre a baga aí E usa o kitzin E vambora Então, mano Voltando A galera tirando essas armas de dano Vai dar uma nivelada no jogo Por mais que Ah, mas não é a maioria que tem Mas alguns tem E os que tem Vai te matar Ou pelo menos Vai tentar ali Vai te dar um prejuízo maior Então A galera avisando Que O jogo tem uma Uma Assim Sem choro Sabe? Sem choro, mano Morreu porque tomou capa e acabou Tá ligado? Eles basicamente vão tirar Todas as armas de atributo Todas Porque vocês podem perceber Eu particularmente só jogo de M4 e Scar Que são as armas de minha que tem Só que minha grosia também não tem atributo E eu só jogo com ela Peguei a grosa Eu largo tudo, mano Pra jogar de grosa É a minha arma preferida do Free Fire Mas Para matar Não vai fazer, mano Mas ajuda Dá uma ajudazinha O capa aqui poderia ser de 150 Tira 185 Sei lá Não sei quanto é o capa sem a arma de dano Mas você deve saber Bota nos comentários pra me avisar E Outra coisa importante pra falar Que eu tenho pra vocês aí, mano Se liga Eu sou influenciador de Free Fire Tá ligado? Eu fiz uma coisa errada aí E Alguns me cobraram Alguns me cobraram Sobre isso, mano E eu fiquei meio pensativo Falei Pô, realmente Rapaziada É gente boa, tá ligado? Segue aqui o canal Gosta pra caramba Da gente desenrolar Trocar essa ideia Tomar tiro nas costas aqui Joga gelo no Zé Coxinha Safado Zé Coxinha Uh Vem, papai Vem X1 sem perder a amizade Ô, 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 ô Que isso Bum, 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 bum Bum, bum, bum Olão É a dozinha É a dozinha do cranco Ah, não, mané Pinei Errei o tiro É a dozinha do cranco Essa doze me mata Mais um tiro eu morro De corrente 4 eu morro Ser arma do sataná, pai Pou Tomou na cabeça Meu irmão É a dozinha do cranco, mano Quando alguém perguntar qual o nome dessa doze É a dozinha do cranco, meu parceiro Pode falar Ó, o Serão mandou avisar que é a dozinha do cranco Porque, meu irmão Isso tá dando um dano da miséria, meu parceiro Não tem desenrolo, não Então, mané Quem me acompanha no Instagram aí Já tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado que Vai rolar uma parada aí, mano No próximo vídeo do canal Não nesse vídeo aqui, não No próximo vídeo Eu vou falar só sobre esse assunto Que eu fiz uma coisa muito feia Muito errada, mano E eu vou ter uma punição por causa disso Que eu vou me aplicar essa punição Então, no próximo Ô, 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 ô No próximo vídeo Vocês vão ver Alguns vão ficar felizes Outros vão rir Outros vão ficar tristes Eu vou apoiar vocês Eu vou estar com vocês E vocês vão ficar ligados Mas vamos Vamos falar de uma coisa boa também Eita Papai Tomou já o famoso Vamos ruxar Papai, não dá espaço pro cara Já falei pra vocês Que ele deve ter Ó, tá Ih, não vou nem ruxar Ele tá fora da safe Vai tomar o famoso Tá, beleza Agora ruxar, mano Já sufocamos o cara Agora era de ruxadão Bom Tomou o famoso no cocão Valeu, baby Baby, beijo, baby Então, mano É, eu vou falar de uma coisa Que é mais importante Nesse vídeo aqui Eu tô fazendo uma campanha Lá no meu Instagram Tá ligado? Campanha contra a Ô, 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 ô Tei Tomou também É uma campanha contra a Dengue Basicamente, assim Eu vou dar código de skin Do Free Fire Gratuitamente pra vocês Sem ganhar Mano, sem gastar um centavo É só você procurar Um foco da Dengue Na sua casa Tirar Gravar, tá ligado? Você filma e me marca lá no Instagram Arroba Codiguinhos aí De skin do Free Fire Pra você De graça Dez mil Skin Se você não ganhar Nessa vez Meu parceiro Você tá com a A Zica Tá Zicado Tá o famoso Zicado Mas Me segue lá Arroba Serolzeiro Tão quase pegando Três milhões No Instagram Vai Tandali Já tamo com Catorze kills Mano, tá coisa linda Essa partida, hein Vamos bagaçar Essa menina Já deu a cara Ai, meu Deus Meu Deus do céu Eu Tô com depressão Isso tá matador, hein Isso tá um leão, hein Isso Tá Um Leão Uau Tá um leão, mano Não é possível Isso é hack, mano Ou é o É a nova revelação Pro play Movimentação insana Com arma na mão Ó Ah, mano Isso não tira da minha cabeça Aqui Não, mano Isso é hack, mano Tchau Sentou também Granador Gelou Regaçou Isso é hack, mano Gente Fica ligado no próximo vídeo aí Que vai ser insano também Vídeo a cada dois dias Cinco da tarde Em média Eu tô soltando o vídeo Cinco da tarde Vou marcar cinco da tarde Dois e dois dias Cinco da tarde Pode todo dia Cinco da tarde Olhar aí Que a gente vai ver Obrigado pelo assistido Esse vídeo Tamo junto É nóis Vocês são mitão E ó Falou Meu parceiro É nóis, hein Arroba Serralzeira É nóis, hein? É?" E aí É nóis, hein? É nóis, hai elvo